Na estrada da vida, eu vou ganhar conta a mão Eu morrei com a cabeça, eu morrei com a cabeça O corpo e a dispensa, eu morri O tendível Espírito, o pecado eu usei A morte gravida e a morte eu usei O mar que eu vi e eu se laço no chão Minha alma apagada, a desculpa Nas casas da morte, o Senhor é o povo E o som é caro e a dispensa, eu morri Adorei e o mesmo assim, adorei a vida Eu vou de sol, rei, mas já eu te fiz mal Sou minha de sol, mas já fui temporal Fui barba deriva, fui noite sem lua Hoje eu sou verdade, mas já fui legal Já fui bom de serra, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL